3, 2, 1 Sozinha vem bem, vocês vão ver os carros alegóricos que estão maravilhosos Temos um belo samba e com certeza vamos sacudir essa avenida Qual é o enredo da Rocinha? Maria Conga, a guerreira negra que dominou os dois mundos Bom Chile, bom Carnaval, obrigado Como é seu nome? Cigana Erei Bom Carnaval, bom Chile Obrigado